Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, hoje venho trazer a vocês a nova reflexão através da canalização do nosso querido Vital Froze. Relembro mais uma vez que é extremamente importante você se manter com as vibrações elevadas para que você não absorva informações de baixas vibrações. O seu cardíaco é um guru excelente, basta você mantê-lo calibrado da maneira mais simples, porém há sim a necessidade do seu trabalho, meditar diariamente. Assim as informações que irão chegar até você, tenho certeza que você irá compreendê-las, absorvê-las, aceitá-las e colocá-las em ação. Esse é o ponto mais importante. Informação guardada sem a ação necessária não irá servir para muita coisa. Caso haja necessidade de alguma complementação da canalização do nosso irmão Vital Froze, deixarei para fazer no final e agora vamos direto ao texto com o título O Sonho Terminou. Amados, quando uma alma aceita passar pela experiência da separação da fonte, ela tem um acesso ao plano completo e recebe a garantia do amparo incondicional dos diversos setores e esferas divinas. Sabe que esquecerá até quem ela é de fato, mas tem a garantia que um dia voltará para a sua consciência mais elevada. Ninguém jamais é abandonado à própria sorte. A experiência adquirida no mundo de terceira dimensão habilita o espírito para se tornar um mestre ascenso e seu trabalho será sempre muito requisitado no futuro. Tanto é verdade que a humanidade da Terra teve por todos os tempos esse amparo. Sem ele, os humanos teriam sucumbido já no início das suas experiências aqui na Terra. Ao encarnar na terceira dimensão, o espírito esquece quem ele é. A cada experiência, a impressão que ele tem é de que ele nunca existiu antes e que a morte do corpo representa o fim de tudo. Ele tem a sensação da separação completa da fonte. Aliás, ele nem sabe da existência dela. A amnésia é tanta que ele possui apenas o sonho. Os sonhos representam sempre uma vaga lembrança de algo nem imaginado enquanto acordado. Por isso, em alguns momentos, ouvimos dizer que ser humano tem a atração dos minerais, o instinto dos animais e o sonho dos vegetais. Esses reinos que fazem parte da Terra são, na verdade, os espelhos que os hominais precisaram enquanto os véus encobriram as suas consciências. Aquele que soube observar com atenção a natureza, aprendeu muito mais rapidamente o caminho da ascensão de sua alma. Conhecimento com sabedoria foi a receita mais importante na terceira dimensão. Os sinais sempre estiveram em cada encruzilhada da vida e foram eles que conduziram você até aqui. Estamos agora no ponto de mutação. Enquanto a Terra, como planeta, faz a sua transição, boa parte das almas encarnadas aqui também fazem a sua ascensão. É o momento mais importante de toda a história planetária, mas, acima de tudo, é o grande momento do despertar da humanidade terrana. A luz se intensificará de tal forma que ficará impossível dormir por mais tempo. Certo é que muitos, mesmo acordando com a intensidade da luz, irão preferir um outro planeta, ainda de sombras, a fim de continuar o seu sono profundo da alma. Por isso, vamos aqui nos reportar apenas aos que de fato estão despertando e escolhem o caminho da nova Terra. Para estes, o sonho acabou. Sim, acabou, pois reconheceram que aquilo que parecia uma utopia agora se transforma em realidade. Tão real que aos poucos cada um vai descobrir que pode cocriar tudo aquilo que antes não passava de sonho. termina a fase apocalíptica, ou seja, o tempo da mudança que iniciou há quase três séculos e inicia a apoteose. Nada mais pode impedir aquele que está por vir. As consciências que concluíram o aprendizado têm agora o seu momento de glória. É o fim do sonho e o começo da realidade. A ilusão vai ficar no passado e será lembrada apenas como um sonho, exatamente como aqueles que você teve eventualmente numa noite qualquer enquanto dormia. Todo aprendizado será integrado à nova consciência naturalmente, assim como cada um de vocês integra quando aprendem a executar uma nova tarefa. As dores e o sofrimento, assim como as tribulações da terceira dimensão, não deixarão marcas na nova consciência, pois como estamos dizendo, sua lembrança será como se de fato tivesse sido um sonho. Novos conhecimentos, novas realidades. Eis a nova consciência. O sonho acabou e com ele tudo aquilo que lembrava a velha Terra e a velha humanidade. A ascensão da alma é um acontecimento único nestas paragens do universo. Tanto é verdade que muitos mestres ascensos anteriormente agora estão encarnados ou encarnando na Terra, a fim de participar de tão grandioso evento. Você pode ser um deles, você pode ser um dos 144 mil, você pode ser apenas mais uma alma que chegou ao pódio pela primeira vez, mas o que importa mesmo é que você está aqui, na reta final da transição planetária. E isso, nada e ninguém pode interferir ou atrapalhar, pois você fez a tua escolha e ela é soberana. Escolha. Nunca essa palavra foi tão apropriada como agora. Uma escolha é o exercício do livre-arbítrio. Mesmo que sempre houve algo que pudesse interferir, a escolha é um direito inalienável de cada alma encarnada. Mesmo que as trevas tenham influenciado em cada escolha, no final, elas também sempre respeitaram as decisões de cada um, pois certas leis universais não podem ser transgredidas, nem mesmo pelos da não-luz. Agora todos os atos do grande teatro da vida se concluem de forma definitiva. Uma nova era se inicia, enquanto um velho ciclo se fecha para sempre. O sonho acabou, mas ele será lembrado como um sonho mais lúcido que alguém possa ter experienciado numa noite qualquer. Sim, porque você viveu realmente esse sonho, mesmo que tenha sido uma utopia. Você viveu esse sonho tal e qual ele será lembrado e levado, junto com as memórias transcendentais. Você viveu teu próprio sonho. Todas as experiências necessárias, tanto de forma individual como coletiva, estão contidas nele. A terceira dimensão será sempre lembrada como um sonho, um sonho real. Não se impressione com ele. Viva o momento agora, pois esta é a era da realidade. O sonho acabou. Viva a apoteose. Eu sou Vital Frozes e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Gratidão a todos vocês, queridos irmãs e irmãos, que assistem todos os vídeos até o final e contribuem com seu compartilhar, comentar e curtir. Este seu ato é extremamente importante, pois ele faz com que a plataforma leve estes vídeos a muitos mais irmãos. Como eu disse no início, eu separei aqui uma frase dita no meio da narração e vou fazer alguns comentários em cima. Porém, lembrando que os comentários, ao meu ver, eu apenas vou acrescentar ao texto do irmão. A frase que diz, certo é que muitos, mesmo acordando com a intensidade da luz, irão preferir um outro planeta, ainda de sombras, a fim de continuar o seu sono profundo da alma. Nesta frase eu vou dizer o que eu entendi. A fim de continuar o sono profundo da alma, eu entendo que alguns irmãos, sim, preferem continuar em dimensões de vibrações não tão elevadas, pelo simples fato da necessidade do aprendizado. Esse aprendizado em terceira dimensão, ou dimensões abaixo, tem uma importância tão grande e tão significativa, que não é à toa que muitos, e nós, incluindo a nós todos, escolhemos vivenciar isso aqui. A importância de se dominar e conhecer sentimentos do medo, da raiva, sentimentos de baixa vibração, é tão importante para que você entenda sentimentos como amor incondicional. Nós todos somos espíritos e almas de vibrações elevadas. Mas um dia chegamos na mãe fonte e pai fonte, e dissemos, nós queremos ir lá embaixo, nós queremos baixar nossa vibração, para entender melhor o que significa essas vibrações baixas. Por que nós fizemos isso? Simples. Você entra na faculdade de medicina, você aprende toda a teoria, mas a grande maioria dos formandos é botar a mão na massa. E foi isso que nós fizemos. E é nesta experiência que estamos nos formando. Então, alguns escolhem continuar em planetas de baixas vibrações, para continuar os seus estudos. Não significa que alguns de nós, ascensionando agora, serão mais do que aqueles que escolheram continuar. Afinal, nós não sabemos quanto tempo já estamos aqui. E esses irmãos que irão continuar, provavelmente, possivelmente, eles devem ter entrado para os estudos de dimensões mais baixas, depois de nós. E só trazendo mais um dado a todos. Antes de 2012, a Terra vibrava, se eu não estou enganado, antes de 2012. Mas, para ter mais certeza, antes dos anos 2000, a Terra vibrava em 7.83 Hz. Os mundos de terceira dimensão, após a ascensão, e todos que já estão lá alocados, não vibra abaixo de 160 ou 170 Hz. Veja, os irmãos que estão continuando em planetas de dimensões terceira e abaixo, já estarão em planetas com a vibração muito mais elevada do que aqui na Terra, algumas décadas atrás. Daí nasceu a frase que ninguém vai ficar para trás. Mesmo você não ascensionando agora, você já está alocado em um planeta com vibração muito, muito mais elevada do que aqui há 20 anos atrás. Entenderam a diferença? Ninguém ficará para trás? Todos ascensionarão? Vibrações tão baixas assim, não mais existirão no cosmos. E também, nem escravidão. Ninguém mais será dominado por irmãos que ainda não entenderam o amor incondicional. Portanto, sinta-se ascensionado. Mesmo você que escolheu planetas de terceira dimensão, parabéns. Você também ascensionou. Seu aprendizado será muito mais rápido. O que se fazia em mil anos aqui, os demais planetas daqui para frente de terceira dimensão, você fará em 100. Muito mais rápido. Praticamente uma vida. Uma encarnação. Espero ter ajudado vocês. Espero ter contribuído com algo. Mais uma vez, gratidão a todos vocês. Se você está aqui até agora, gratidão por auxiliar o canal. Que a Deusa Mãe, Deus Pai Fonte, continue derramando suas energias de amor e de equilíbrio. Suas energias de cura e abundância. Suas energias de harmonia e de paz. Sobre todo o planeta, sobre todos nós, nossos familiares e amigos. E assim é, Fox Send, gratidão, gratidão, gratidão e Namastê. E assim é, Fox Send, gratidão, gratidão e Namastê. E assim é, Fox Send, gratidão e Namastê. E assim é, Fox Send, gratidão e Namastê. E assim é, Fox Send, gratidão e Namastê.